Em Parintins, a polícia prendeu uma quadrilha que roubava produtos eletrônicos da Universidade Estadual do Amazonas. O prejuízo à instituição foi de 30 mil reais. A polícia já recuperou nove monitores, duas caixas de som, uma televisão de LED 50 polegadas e quatro impressoras. Os investigadores, segundo o delegado adjunto Reinaldo Figueira, estão nas ruas tentando recuperar o restante dos equipamentos furtados da OEA Parintins. As investigações vão continuar. Nós estamos muito felizes com o trabalho da Polícia Civil apresentando mais uma vez resultados aqui na cidade de Parintins em razão desse crime audacioso de furtar elementos de uma universidade estadual. A polícia acusa este homem de ser o autor do maior roubo da história da Universidade Estadual do Amazonas em Parintins. Seu nome é Bruno de Souza Marinho. Ele tem 27 anos, era funcionário de uma empresa que prestava serviços para a OEA. Bruno de Souza Marinho contou aos delegados que vinha furtando equipamentos do Centro de Estudos Superior de Parintins desde setembro do ano passado. O produto do furto era vendido no comércio local por Antônio de Souza, que já está preso. Os dois empresários que compraram os objetos furtados foram indiciados por receptação de furto qualificado e foram encaminhados para a unidade prisional de Parintins. Agora à tarde, a polícia desbaratou mais uma quadrilha que vinha agindo na cidade. Com eles, a polícia prendeu celulares, baterias, relógios, cabo USB e cerca de R$ 3.356. A base da quadrilha que foi presa nesta tarde aqui em Parintins era o município de Terra Santa, no estado do Pará. Eles entravam no Amazonas, praticavam assaltos e imediatamente retornavam para a cidade de Terra Santa. Esperavam passar um tempo e voltavam para praticar novos assaltos. Ao retornarem para Parintins nesta manhã, foram presos pela polícia militar. Na manhã de hoje, nós tivemos o conhecimento de que eles estariam chegando na cidade, provavelmente para cometer outro furto. Acionamos aí, solicitamos o apoio da equipe do Tenente Viana, que foram até o local e junto com a equipe da Polícia Civil, nós conseguimos fazer essa abordagem. Em época de chuva, o risco de proliferação do mosquito que transmite a dengue e o chikungunya é maior. As zonas leste e norte de Manaus são as com maior número de infestação. Em lugar como este, o risco da doença é maior. Dona Maria tem 79 anos e há cinco meses teve dengue. Sentia febre, né? Assim, febre e tonteira e moleza, não comer. Para se recuperar, ela contou com o apoio da filha. Eu estava muito ruim mesmo, sabe? Eu estava toda desabilitada, né? Mas, graças a Deus que eu estando aqui, eu cuidei dela e melhorou, é. Por aqui, o lixo é visto por todos os lados. Tem muita vasilhame, água parada, né? A situação que a gente mora aqui não é uma situação boa, né? Andresa tem dois filhos e teme que eles fiquem doentes. Quando chove, enche aqui, alaga aqui, aí vem aquele cheiro de podre. E é muito ruim para os meus filhos, né? Os casos de dengue tiveram uma redução de 82% em relação ao mesmo período do ano passado. Em fevereiro de 2014, foram registrados 1.976 casos. Este ano, foram 348. Já a chikungunha somou sete casos, todos importados. Apesar da redução nos números, em época de chuva, a preocupação com a proliferação do mosquito transmissor da dengue e chikungunha é maior. O primeiro levantamento de 2015 do Índice Rápido para Aedes aegypti apontou que Manaus permanece em médio risco para dengue e chikungunha. Foram visitados mais de 29 mil imóveis em todos os bairros de Manaus. Terrenos baldios como esse são ideais para a proliferação do mosquito. As zonas leste e norte são as de alto risco. O maior número de infestação é nas casas. Dez meses por semana, dedicar a combater o mosquito, a gente vai ter certamente uma redução significativa no número de casos que podem haver ainda em Manaus. Uma integração entre vários órgãos municipais, estaduais e federais está sendo feita para combater o mosquito e fiscalizar os locais de maior infestação. Nós vamos retirar, fazer uma limpeza intensificada junto com a CMUSP e orientar todos os moradores, principalmente nessas áreas de risco. A população pode denunciar os responsáveis por terrenos com possibilidade de infestação pelo mosquito. A ligação é gratuita pelo 0800 280 8280. A segunda Copa Best of the Best de Jiu-Jitsu vai ser realizada neste fim de semana e os atletas já estão treinando em ritmo acelerado. As equipes intensificam os treinos para participarem da Copa Best of the Best de Jiu-Jitsu neste final de semana no estádio Niniberg Guerra, no São Jorge. Não tem campeonato com luta fácil, sempre campeonato com luta dura, com bons atletas, com nível bem alto. Então, todo campeonato que tem é assim. Então, a gente sempre está treinando, se preparando bastante para lutar os eventos que tem aqui. Júlio é a grande revelação desta academia aqui no São Jorge. Já foi campeão mundial e brasileiro, venceu 15 vezes o campeonato amazonense e acredita em mais uma vitória. O Jiu-Jitsu é arte suave, né? Então, é a arte de usar a força do meu oponente ao meu favor. Essa é a segunda edição do evento, que vai premiar o primeiro lugar adulto e master faixa preta com kimonos, além dos campeões da categoria absoluto. Hoje, um kimono custa em média 250 reais. Aí você pega para um atleta, ele tem que ter no mínimo dois kimonos. Se quiser treinar bem, um atleta que treina todo dia, tem que ter dois kimonos. E quem compete precisa disso. A competição começa a partir das 9 horas da manhã, neste sábado e domingo, dias 14 e 15, com entrada franca. Em instantes, Manaus derrota a Iranduba de virada e conquista a segunda vitória consecutiva no estadual. E ainda, Boca do Acre decreta estado de calamidade pública e moradores sofrem com a falta de água potável. É o que você confere depois do intervalo. E aí Legenda Adriana Zanotto